Três razões para você começar a ministrar os treinamentos da NR35 Trabalha em Altura Agora. Ficou curioso, né? Então acompanha esse vídeo comigo para saber exatamente por que você deve começar. Seja muito bem-vindo, eu sou Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança, o canal das atualizações. Eu separei neste vídeo três motivos para você começar a ministrar os seus treinamentos da NR35 Trabalha em Altura Agora, não esperar mais. Já falei aqui em vários vídeos no canal sobre ganhos do técnico em segurança do trabalho, sobre como melhorar esses ganhos, Falei a respeito de iniciar os treinamentos e eu tenho desenvolvido, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas outras redes sociais, se ainda não está acompanhando, vai no Instagram da M.A. Consultoria, além do grupo do Telegram, que o link está na descrição, eu tenho desenvolvido o tema, né? Essa importância de você começar pela NR35. E aqui eu vou te dar três razões para começar por ela e a última é a mais importante de todas, então fica ligado para não perder. Primeiro motivo, mercado de trabalho. Quando a gente fala de treinamento das NRs, eu tenho algumas que são muito específicas e os treinamentos serão mais restritos. Agora, pensa comigo, trabalho em altura, toda empresa tem. Seja na rotina, como por exemplo, uma empresa de Telecom, onde o pessoal sobe em postes ou em torres, seja esporádico, né? Às vezes não é a rotina da empresa, mas em um dado momento eu preciso fazer uma limpeza na fachada, numa calha, eu preciso dar uma manutenção no telhado, eu preciso trocar uma lâmpada. Então, o mercado de trabalho para NR35, para treinamento, é extremamente amplo, porque toda empresa tem. Então, é uma das principais razões para optar e iniciar pela NR35. Segundo motivo, segunda razão. Você com a NR35, por ter um mercado muito amplo, você passa a ter dois fatores. Primeiro, a liberdade de trabalho. Você pode administrar treinamentos de acordo com a sua rotina. Então, imaginamos que você trabalha em uma empresa e tem já lá a sua rotina de trabalho definida, mas você quer fazer um extra. Você pode, por exemplo, pegar aí alguns treinamentos da NR35 para fazer no fim de semana. Ou você não está trabalhando hoje e quer realmente trabalhar só com treinamento. Você pode estabelecer os dias que você vai administrar esses treinamentos e, o mais importante, você ganha por hora. Então, normalmente, quando você é contratado como freelancer para administrar treinamentos, você vai ganhar por hora. Você vai ter um valor no dia fechado e isso faz com que você alcance ganhos mais elevados se você tiver mais treinamentos. Então, a gente associou os dois fatores. Mercado amplo e a possibilidade de ganhar por hora, que vai te dar muito mais possibilidades. Agora, o terceiro motivo, a terceira razão que eu trouxe, a mais importante de todas. E é nela que você vai realmente se prender para falar, Gisele, você tem razão, eu vou começar a dar curso da NR35. É o fato de não depender de ninguém. Como assim, Gisele? Curso da NR35, de acordo com o estabelecido pela norma, você pode administrar. Vamos falar de proficiência. A norma exige um instrutor proficiente sob responsabilidade de um qualificado em segurança do trabalho. Existem vários treinamentos que você vai precisar, você TST, ou mesmo que não seja TST, ou bombeiro, por exemplo, que dá muito custo de altura, você vai depender de um profissional da segurança do trabalho, assinando junto com você o certificado. E em muitos treinamentos, você precisa de um engenheiro de segurança do trabalho. Como a NR35 estabelece que o treinamento vai ser administrado por um profissional proficiente sob responsabilidade de um qualificado em segurança do trabalho, a norma estabelece que você, TST, pode responder sozinho pelo treinamento de trabalho em altura. Agora eu te convenci, né? Então é isso mesmo. Não precisa de ter um engenheiro assinando o certificado com você. Então você consegue assumir essa responsabilidade sozinho e desenvolver os seus trabalhos. Se tiver dúvidas sobre profissional qualificado ou qual é a característica do profissional da engenharia, tem vídeo no canal onde eu explico isso, vou deixar no e-card para você. Tem dúvidas sobre esse tema, quer explorar mais um pouquinho? Vai lá nos comentários, deixa a sua pergunta que eu vou te responder. E tem o nosso grupo fechado no Telegram, como eu já citei lá no início, clica no link e vem. Nós podemos conversar até mais dedicado sobre o tema. Começa agora seus treinamentos da NR35, porque o mercado é amplo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho